Salve, salve amigos! Vamos de VARPIT, VUPIT! Hoje sai a notícia aí que o Atlético Mineiro tem interesse no Patrick do São Paulo. Como eu já havia conversado com vocês, tenho certeza que o Patrick vai estar em alguma troca, estará envolvido em alguma troca do São Paulo esse ano. O Rogério é um cara extremamente orgulhoso, né? Eu acredito que depois da briga ele não vai aceitar o Patrick no elenco. Não acredito nessas notícias que estão saindo, que o Rogério perdoou o Patrick, que aquilo foi deixado para trás. Não acredito conhecer a personalidade do Semi. Então, se é para envolver uma troca, o Patrick numa troca, eu acho que foi a única contratação do São Paulo que até então vingou. Vou falar uns nomes do Atlético Mineiro que seriam interessantes para o São Paulo. Tá? Vamos lá. Precisamos de meia. Isso eu acho que todo mundo, todo mundo que tem um pouco de... Todo mundo que não pensa igual ao Semi, sabe que o São Paulo precisa de um meia. Então tem o nome do Ioram. O Atlético colocou o jogador no mercado para negociar, seria uma boa para o São Paulo. Outro nome, Keno, esse está sendo negociado com o Fluminense, também está no mercado. Seria um nome interessante. Quer mais um nome? Esse para mim seria até melhor do que o Keno. Ademir. Moleque rápido, novo, habilidoso e ganha pouco. Chegaria aqui para brigar por titularidade do São Paulo. Moleque muito rápido, habilidoso e quebrador de linha. Novo. O que o São Paulo pode fazer aí? Beleza, Atlético. Vocês querem o Patrick? Foi a minha melhor contratação de 2022. A gente faz negócio com vocês. Só que vamos fazer o seguinte, Atlético. A gente vai fazer um pacotão aqui da felicidade. Um pacotão bem diferentão, Atlético. Qual que seria, o que o Jovares falia no lugar do presidente do São Paulo? Beleza, vamos fazer negócio então, Atlético. Eu vou, você me manda o Johan, que vocês estão, aliás, o Ademir, o Ademir, o Inter, parece que o Inter está colocando ele em um negócio com o Edenilson, do Internacional. O Atlético também tem interesse no Edenilson. Ou seja, se está colocando o Ademir em troca, porque o Ademir está no mercado. Então, o Jovares faria um negócio da seguinte maneira. Beleza, vocês querem o Patrick? Vamos fazer um negócio então, Atlético. Você me manda o Johan, meio campista, que vocês estão colocando no mercado, e o Ademir. Porra, mas aí, São Paulo, o que você me manda? Você me manda o Patrick, que mais? Beleza, Galo Mineiro? Beleza, menino? Eu te mando o Patrick, que vocês querem. Te mando o Orejo, ela e Lisieiro. Seria um pacote, três do São Paulo, dois do Atlético. Um pacote bem diferentão. Mandaríamos o Patrick, que eu vejo como um jogador importante, e dois estrupícios, dois estrupícios do São Paulo, que eu não aproveitaria. Ah, mas eu estou te mandando um jogador novo. Estou te mandando aí o Ademir, que é novo. Beleza, Galo, eu também estou te mandando um que é novo. Lisieiro, bem diferentinho. Lisie, bem diferentinho. Também é novo, Galo. Você vai receber o Patrick, você vai receber Lisie, bem diferentinho, e você vai receber também um excelente lateral estrangeiro. Trata-se de erro ou erro ela. E aí, Galo? Vamos fechar esse pacote? Três do São Paulo, dois do Galo. Se chegam esses dois do Galo, para mim, Iorra seria titular do meio. Ademir brigaria por uma vaga com o Pedrinho, e caso chegue o Marcos Paulo, Marcos Paulo. Com grandes chances de ser titular. Olha que troca. E a gente abaixaria um pouco a folha ainda. Receberemos dois reforços para serem titulares, e abaixaríamos o valor da folha. Ah, Jovão, mas é difícil eles quererem os estrupícios aí, Lisie, bem diferentinho, e o Erroela. Beleza, eu sei que é difícil. Porra, mas vai custar, vai aleijar tentar uma troca dessa? Vai aleijar? Você tentar ser um pouco inteligente no mercado? É isso que se espera de dirigentes do São Paulo. Ah, mas o Rogério não vai aceitar. O Rogério não tem que aceitar nada. O Rogério não tem que dar nem palpite aí. Se eu sou presidente, eu faço isso. Ofereço esse pacote. Você me manda o Iorra, você me manda o Ademir. Eu vou te mandar o Patrick, o Erroela e o Lizeiro. Cabou. Cabou, e eu nem consultaria o Rogério. O Rogério não tem moral nenhuma dentro aí, com o ano ridículo, grotesco que ele fez. Não tem moral nenhuma para vetar alguma coisa aí. Ficaria na mão do Atlético. Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Quem vocês trariam do Atlético nessa troca por Patrick? Deixa nos comentários. Tamo junto aí, forte abraço.